Eu fui a desfolhada Eu casei com o velho no dia de São João O diabo do velho não me dá nem um tostão É tão mal encarado, é um grande refilão E tudo o que eu faço faz-me logo um sermão Eu fui a desfolhada numa noite de luar O raio do velho começou a resmungar Cala-te lá ó velho, tu aqui não mandas não Se te pões a cantar muito vais dormir hoje no chão Ai meu velho, meu velho, se eu soubesse o que sei Quando casei contigo tanto, tanto me enganei Enfim hoje está feito, acho que vou perdoar-te E pela vida fora vou continuar a amar Eu fui a desfolhada numa noite de luar O raio do velho começou a resmungar Cala-te lá ó velho, tu aqui não mandas não Se te pões a cantar muito vais dormir hoje no chão Eu fui a desfolhada numa noite de luar O raio do velho começou a resmungar Cala-te lá ó velho, tu aqui não mandas não Se te pões a cantar muito vais dormir hoje no chão Cala-te lá ó velho, tu aqui não mandas não Tantos carinhos tive Tanto amor, tanto calor Tantos sorrisos me deu Tanta alegria também Tanta educação juntou No laço do grande amor Tantos beijinhos me deu Tantos beijinhos me deu A minha querida mãe Como querer tanto Uma mãe é um encanto Tão grande e poderoso Quando não queremos dizer Algo queremos fazer Seu coração amoroso Sente o que vai em nós E grita em alta voz Seu coração aflito Mesmo longe ou perto Seu pensamento é certo E escuta o nosso grito Tantos carinhos tive Tanto amor, tanto calor Tantos sorrisos me deu Tanta alegria também Tanta educação juntou No laço do grande amor Tantos beijinhos me deu Tantos beijinhos me deu A minha querida mãe A mãe que Deus me deu Voltou-me a levar para o céu E deixou-me na tristeza Deixou a família só E estamos todos em dó Guardámos seu lugar na mesa Para vós, que me escutais Estimai bem vossos pais Que coisa tão preciosa Mãezinha Só temos uma Não se encontra mais nenhuma Mãe palavra ganhosa Mãezinha Mãe palavra ganhosa Ai conoing сказать Mas me escutais Você está só Tu é do grande amor Você está muito sir end podem ver Mas me escutais Eu estouκαendo Eu estou só E peinei Eu estou tendo Mas me escutais Tanta, Amém Tantos carinhos tive, tanto amor, tanto calor Tantos sorrisos me deu, tanta alegria também Tanta educação juntou, no laço do grande amor Tantos beijinhos me deu, tantos beijinhos me deu A minha querida mãe, como querer tanto? Uma mãe é um encanto, tão grande e poderoso Quando não queremos dizer, algo queremos fazer Seu coração amoroso Sente o que vai em nós E grita em alta voz, seu coração aflito Mesmo longe ou perto, seu pensamento é certo E escuta o nosso grito Tantos carinhos tive, tanto amor, tanto calor Tantos sorrisos me deu, tanta alegria também Tanta educação juntou, no laço do grande amor Tantos beijinhos me deu, tantos beijinhos me deu A minha querida mãe A mãe que Deus me deu Voltou, voltou-me a levar para o céu E deixou-me na tristeza Deixou a família só E estamos todos em dó Guardámos seu lugar na mesa Para vós, que me escutais Estimai bem vossos pais Que coisa tão preciosa Mãezinha, só temos uma Não se encontra mais nenhuma Mãe palavra ganhosa Mãe palavra ganhosa Tanta educação classificada Mãe alegria agüidade Vinte e cinco anos Antes de ti, meu amor, ninguém conheci O nosso ar construímos com fervor Depois de ti, meu amor, só te conheço a ti Só te conheço a ti, meu eterno amor Vinte e cinco anos, vinte e cinco anos Vinte e cinco anos que vivemos lado a lado Vinte e cinco anos, vinte e cinco anos Vinte e cinco anos, meu amor, meu namorado Oh, meu amor, durante vinte e cinco anos Os nossos filhos morirão por sua vez A natureza, a riqueza dos enganos Mais forte ainda o amor por vós os três Vinte e cinco anos, vinte e cinco anos Vinte e cinco anos que vivemos lado a lado Vinte e cinco anos, vinte e cinco anos Vinte e cinco anos, meu amor, meu namorado Vinte e cinco anos, que vivemos lado a lado Vinte e cinco anos, vinte e cinco anos Vinte e cinco anos, meu amor, meu namorado Oh, meu amor, peço mais vinte e cinco anos Para que cinquenta façam a conta melhor Pedindo a Deus que o tempo não faça danos E que fortaleça muito mais o nosso amor Vinte e cinco anos, vinte e cinco anos Vinte e cinco anos, que vivemos lado a lado Vinte e cinco anos, vinte e cinco anos Vinte e cinco anos, meu amor, meu namorado Vinte e cinco anos, vinte e cinco anos Vinte e cinco anos, vinte e cinco anos, vinte e cinco anos Um dia deixei meu lar e parti à aventura Vivi longe tantos anos, mas como a vida foi dura Longe da terra natal, do meu Portugal que nunca esqueci Tantos dias, tantos anos, longe dos meus pais, quanto eu sofri Vou matar saudades, é minha alegria, abraçar o berço aonde eu dormia Vou matar saudades, é minha alegria, abraçar o berço aonde eu dormia Vou voltar para a minha aldeia, hoje vou deixar a França Já chega de terra alheia, desde que eu era criança Quero cantar, quero rir e me divertir como as garotas Vou à festa, noite e dia, vai haver folia nas festas minhotas Vou matar saudades, é minha alegria, abraçar o berço aonde eu dormia Vou matar saudades, é minha alegria, abraçar o berço aonde eu dormia Vou matar saudades, é minha alegria, abraçar o berço aonde eu dormia Vou matar saudades, é minha alegria, abraçar o berço aonde eu dormia Vou matar saudades, é minha alegria, abraçar o berço aonde eu dormia Vou matar saudades, é minha alegria, abraçar o berço aonde eu dormia Caramba, Caramba Tua mão na minha, sempre à minha beira Vamos passear lá para a ribeira De mão apertadinha, trocámos um abraço Também um beijinho acertando o passo Caramba, 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 Caramba Caramba, Caramba, meu amor, vem cá Caramba, 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 Caramba Caramba, Caramba, meu amor, vem cá Tua mão na minha, sempre à minha beira Vamos passear pela terra inteira Um doce beijinho, sábado e primavera O mundo é nosso, o amor que me dera Caramba, 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 Caramba Caramba, 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 meu amor, vem cá Caramba, 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 Caramba Caramba, Caramba, meu amor, vem cá Caramba, 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 caramba Caramba, caramba, meu amor, vem cá Caramba, 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 caramba Caramba, caramba, meu amor, vem cá Tua mão na minha, ofereço-te uma flor Chega-te para mim, meu querido amor Sempre encostadinhos, vamos lá jantar Comer pão e nozes que sabe ao casar Caramba, 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 caramba Caramba, caramba, meu amor, vem cá Caramba, 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 caramba Caramba, caramba, meu amor, vem cá Esta canção é para a mocidade Vamos para agora, vamos para agora Esta canção é para a mocidade Vamos dançá-la, que agora é moda Todos os nomes dão para rimar Vamos então lá começar Micolina, Saramago, Mina, Serapicutina, Serafim Fina Joana, Saramago, Mana, Serapicutana, Serafim Fana Manuel, Saramago, Melo, Serapicutelo, Serafim Fel Joaquim, Saramago, Minho, Serapicutinho, Serafim Fim Esta canção é para a mocidade Vamos para a roda, vamos para a roda Esta canção é para a mocidade Vamos dançá-la, que agora é moda Todos os nomes dão para rimar Vamos então continuar Célia, Saramago, Melo, Serapicutelo, Serafim Félia Helena, Saramago, Mena, Serapicutena, Serafim Fena Saúl, Saramago, Mulo, Serapicutulo, Serafim Fulo Julião, Saramago, Mão, Serapicutão, Serafim Fã Esta canção é para a mocidade Vamos para a roda, vamos para a roda Esta canção é para a mocidade Vamos dançá-la, que agora é moda Todos os nomes dão para rimar Vamos então lá acabar Alzira, Saramago, Mena, Serapicutira, Serafim Fira Clara, Saramago, Mena, Serapicutara, Serafim Fara Pelé, Saramago, Mena, Serapicuté, Serafim Fé Luiz Figo, Saramago, Mego, Serapicutigo, Serafim Figo Esta canção é para a mocidade Vamos para a roda, vamos para a roda Esta canção é para a mocidade Vamos dançá-la, que agora é moda Vamos dançá-la, que agora é moda Vamos dançá-la, que agora é moda Mamá, la di, mamá, la di, de amor Mamá, la di, mamá, la di, de amor De amor, de amor Viver do teu amor Todos os dias Eu quero te abraçar Eu quero te beijar Eu quero te cantar Muitas melodias Mamá, la di, mamá, la di, de amor Mamá, la di, mamá, la di, de amor De amor, de amor, de amor Mamá, la di, mamá, la di, de amor Mamá, la di, mamá, la di, de amor De amor, de amor Quero te ver sorrir Sempre ao meu lado Vou sentir teu carinho Vou sentir teu carinho Provar o teu miminho Matar o teu carinho Matar o teu carinho De amor, de amor De amor, de amor Mamá, mamá, la di, mamá, la di, mamá, la di, de amor De amor, de amor Mamá, la di, mamá, la di, de amor Mamá, la di, mamá, la di, de amor De amor, de amor De amor, de amor De amor Quero ir ao arreal Das festas de São João Quero passear nas ruas Pelo meio da multidão Vou comprar um martelinho E não me esquecer o alho Vou andar apertadinha Com as cartas no baralho Ó meu rico São João Ó meu santo popular Vou cumprir a tradição Em Braga te visitar Ó meu rico São João Ó meu santo popular Vou cumprir a tradição Em Braga te visitar Quero ir ao São João Quero ir ao São João E não há mais tolerância Tenho isto na ideia Do tempo da minha infância Quero cantar, quero rir Quero que alguém me traga Vou correr de lãs a lãs Toda a cidade de Braga Ó meu rico São João Ó meu santo popular Vou cumprir a tradição Em Braga te visitar Ó meu rico São João Ó meu santo popular Vou cumprir a tradição Em Braga te visitar Quero ir ao São João Quero ir ao São João E cantar todo o caminho Alegrar meu coração Nas grandes festas domingo Ó moças vamos à festa Por bom tempo São João Não quero que esteja triste Nem que morra de paixão Ó meu rico São João Ó meu santo popular Vou cumprir a tradição Em Braga te visitar Ó meu rico São João Ó meu santo popular Vou cumprir a tradição Em Braga te visitar Ó meu rico São João Ó meu santo popular Vou cumprir a tradição Em Braga te visitar Oh meu rico São João, oh meu santo popular Vou cumprir a tradição em Braga-te visitar Oh meu rico São João, oh meu santo popular Vou cumprir a tradição em Braga-te visitar Oh meu rico São João, oh meu santo popular Vou cumprir a tradição em Braga-te visitar